Pronto, já botei meu hook aqui, é só convidar. Aí. Não, o Seth tá de hook também. Eu também tô. Perfeito. Fala aí, Seth. Porra. É isso que importa, meu irmão. Aqui, o hook do Snoop Dogg ainda, esquece. São os três hooks, velho. Três hooks na partida. Perfeito. É, rir pra não chorar, tá ligado? Pô, é impressionante, velho. Pra quem não tá entendendo, o Mamute e o Seth não receberam a skin do hook. Que é porque podia ter mandado dessa vez aí, né, cara? O Mamute é fã do hook desde pequenininho. Desde pequenininho. Desde que eu conheci o Mamute, era o Mamutinho desse tamaninho, assim, ó. Ele falava, vai do hook. Vai do hook. É, mano. Pô, mano. Eles tão usando o hook do multiverso. É o Blanca. E como é o nome desse cara aí, o Seth? Do teu, eu esqueci. É o Mutano. É do Jovem Titãs, né? Mutano. É, Mutano. Mutano do Jovem Titãs. É que ele já tá transformado, no caso. É, não. Eu sei. Ai, mano. O Mutano é demais, velho. Na moral. É que o Blanca, ele tá curvo. Tá tudo assim, né, mano? Tá curvado ali, mano. Ai, mano. O Mutano tá em pézinho, achando que é o hook mesmo. É, eu acho que usaram a mesma formação, né? É, eu mesmo... Você reparou que o... Eu tava aqui no Instagram esses dias, Kim. Daí eu recebi uma mensagem, assim, né? Um direct. Daqueles que vibram. Ou seja, alguém que eu sigo, né? Aí tem lá alguém mandando mensagem de um tal de 7OPzinho. Falei, que isso, cara? Aí eu olho agora ali pro nome ali. Tá ali, ó. 7OPzinho. Caramba, olha. É que eu tô regredindo de idade pra mim, o que o pessoal fala. Tá ficando mais jovem. Ah, é. O cara tá ficando mais jovem. Cada dia que passa eu pareço mais novo. Isso. Talvez eu caia. Talvez eu tenha que matar 5 pessoas com uma... Consegui matar 2. Calma aí. Tem uma galerinha aqui, tá? Uh! Matei um cara com 8 de dano, coitado. O cara tá correndo de mim com a vida dele dependência disso. Levei. Peguei mais um. Finalizei. Aí, o cara me derrubou aqui, time. Já vamo aí. Cara, o cara me matou rapidão, mano. Quem foi? Foi o Abóbora? Nem vi, Leck. Ele me matou de costas. Cara, tem muita gente aqui, Leck. A gente tá separado. Um monte, tem muita gente. Ah. Tem um cara que eu... Eu finalizei um cara do squad dele, pelo menos. Vou tentar chegar perto de tu, Patrick. Nem tô te vendo. Eu tô bem, eu tô bem. Mas entre eu e você tem muita gente, Morte. Acho que não vale muito a pena não. Esse cara tá bom, né, Morte? Percebendo isso. Ó, esse cara é o que tá tendo, né? Nesse momento. Pô, ela tá zoada demais, cara. Não, a parada é a de um tiro, porra. A de um tiro é o que eu tô usando. É. É que o Patrick é o roxinho. Meu Deus, eu não vou chegar nele nunca. Patrick, socorro. Tem uns três caras aqui, por aqui, assim, ó. Tem pedra voando, meu Deus. Meio amastalada. Matei. Nossa. O cara tava mal. Tem gente aqui embaixo comigo ainda. Vou tentar ir. Agora eu tô de marcar. Eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem. Tá. O cara tava aqui embaixo. Tá. Eu não tô nem um pouco bem, mas eu tô de Hulk, né? Meu Deus, agora, por favor. Tem um cara te seguindo. Tu consegue vir pra mim? Tô indo, tô indo, tô indo. Tô me curando indo pra você. Tem alguém te curando embaixo. Embaixo, embaixo. Tá. Boa, Hulk. Tem alguma cura aí, não, né? Não. Tem aqui, ó. Aqui atrás. Deixa eu pegar pra você. Pera aí. Eu trago. Cara, tá aqui, tá aqui. É embaixo. O Tony Stark construiu do robô pra derrotar o Hulk. Bastava um pneu, pô. Tá, tirando o shield, tamo aí. Tá, os caras tão embaixo, looteando aqui na caverna. A gente tem que pegar o loot do set. É, eu tô com o martelo. Eu acho que eu consigo chegar lá no set, mano. E volto. Aqui, ó, tá marcando. Tá subindo. Boa, o outro tá aqui embaixo. Linda, linda, linda. Tá bom, pra roubar. Jogaram um cucu na gente. Fui eu, fui eu, fui eu. Ah. Acertei, hein. Pegou, pegou. É, mas... Quer descer? Vai na frente. Descer. Tô sem chute. Pera aqui. Caiu um. Meu Deus, não morre. Tá. Não morre. Ó, tem cura aqui. Agora a gente pega o set. Tem cura, cura. Vamos usar ele. Pô, então vamos usar ele. Cura, cura não. É esse bagulho aí. Acabou já. Tá usando a mesma picareta aí, cara. Toma, é o Hulk. Veio com o boneco já, pô. Veio com o boneco. Comprei naquele site alternativo, já veio assim, já, pô. Certinho. Já veio assim, já, mano. Caraca. Combinando. Pô, a gente tem realmente que ressuscitar esse Hulk cansado aí? É. Bom, felizmente, né? Ele até se mutou, tá ligado? Foi lá jogar um beat tênis. Daqui a pouco ele volta. Opa, reviveram. Não, tão revivendo. Quer ir? Quer ir? Vou lá. Martelo. Tomou muito. Martelei ele e você. Ele tá lindo se eu tivesse feito esse kill assim, velho. Nossa senhora, no ar, mano. Eu não consegui. Tu voou junto com ele com a minha martelada? Foi isso? Voei, agora voei. Eu não sabia que a martelada pegava no amigo, não. Pega. Você não joga com os amigos, né, amante? Fica nessa aí. É, os amigos jogando sem chamar eu. O que que eu ia falar? A pedrinha dá pra voar mesmo, mano. Eu voei na pedrinha, que nem um louco. Dá, pô. Dá pra voar. É um skatinho. O que? A pedrinha é a rote? Mas você tem que carregar e energizar ela, né? Eu energizei bem e voei nela. Cara, a gente tá sem cura. Ah, tem um monte de água viva aqui, mano. Que a gente pode usar. Tá, tá andando aí. Achou o Kuro Kuro. Boa. O problema é que essas água viva aqui, eu acho que pra pegar em grupo deve ser meio ruim, não? Vou Kuro Kuro. Junt aqui. Cara, eu vou Kuro Kuro separado, mano. Não, é que o Bato já tinha dois, pô. Exclui essa mutando aí, mano. Caraca, só porque eu tenho... Tá bom, vou usar isso aqui sozinho. Ó, louco, mano. Até agora eu não aprendi a usar essa água viva, mano. Passa nela. Pula nela. Tem que acertar nela. Ah, você pula nela, cai no chão. Não, mas quando eu bato ela não me cura, ela só me joga longe. Ah, é? É. Ué. Tá vendo? Você quer atacar os animaizinhos, mano? Comer o bagulho da corrida aqui. Não tá em sintonia com a natureza? Pô, se pegar assim, só vem uma. Tem que colher. Pô, eu tô andando sem direção aqui, agora que eu me liguei. O que a gente tá fazendo, deve ver. Cara, eu não sei. Eu tinha alguma quest pra fazer que eu já não tenho mais. É lá dentro ainda, inclusive. Quer voltar lá? Ah, a gente pode loot, tá sem loot? É, agora eu já tô meio melhorzinho, pô. Você já fez todas as quests, já? Pô, não fiz, não. Deve ter feito. Ah. Não fiz, não. É, eu tô fazendo elas logo pra ver se eu pego uns níveis a mais. Ah, esses níveis que eu tô aqui foi de salve o mundo mesmo. É, meu salve o mundo e um pouquinho do criativo. Isso. Eu fiz as quests hoje, agora. Um set. Quest do martelo, né? Bartelar todo mundo na partida. Eu fiz uma partida só de martelo, antes. Eu e sete. Só martelo. Caraca, conseguiu ganhar? Ganhou, né? Porra, maneiro, maneiro. Não, ganhamos com 10 kills aí. Martelo aqui, sete. Não sei se tu já tem. Difícil pra caramba a partida. Muito difícil, velho. É, tem hora que, tipo assim, se tu errar a martelada e o cara estiver perto, tipo, tu cravar a martelada na frente do cara e não der dano, acabou, maneiro. Acabou, perdeu. Se o cara for bom, você morre, não tem jeito. Ah. Cara, eu tô andando sem rumo também, galera. Tem mini na frente. Ah, não aguento mais essa vida, não. Tchau. Eeeh. O Hulk da Shopping foi embora. Quer levar o mini aqui, vocês? Leva aí. Tô com quatro Kurokura. Se a gente for pra Cidadela, caraca, fechou pra gente. A gente vai achar a gente ali. Tá. Sempre tem. Me ferrei. É, e tem um boss, né? O pessoal foi querendo matar ele lá pra fazer a missão. Como é que é, meu? Desculpa. Tem um boss da Cidadela, né? Tem, tem. O Geno. O boss da Cidadela, o Geno. Tu já fez, né? Já fez a missão. Já, eu já levei ele, já. Eu dei um dano, saí correndo e do nada eu completei. Ah, é? Tinha que levar ele? É, tu podia matar. Na verdade, ajudar a derrotar, né? Se tu der um tiro e sair e for embora. E alguém matar, tu ganha. Nem pergunto. É, eu acabei fazendo sem querer. Você lembra desse mato aqui, Mamute? Ah, é. Engraçado esse mato aí, né? Foi esse aí que você matou ele? Aham. Ih, o mato imortal. Cara, eu tava lá de cima e eu falei, cara, talvez tenha alguém no mato. Não, não deve ter, não. Vou lá. Fui lá pro morrer. Tinha alguém no mato. Eu devia ter atirado na mato. É, se você teria atirado. Porque eu já tinha te visto ali em cima há um tempão já. Porque era um outro cara que tava ali em cima atirando. Acho que tu levou ele. Eu matei todo mundo que tava ali, cara. Aqui dentro, Mamute? Uhum. Aí sobrou quem? O player da moita, né? Aí não sei qual. Eu gostei bastante desse lugar aqui. Embora, tipo, no primeiro dia eu comecei a cair aqui. O bichão lá embaixo. Tava todo perdido, mano. Porque mudaram os barulhos dos passos, né? Uhum. Tá mais alto o espaço. Roxo. É o boja, não? Não, não, não. Tá lá embaixo. É o trio. Onde eu marquei? Tão querendo subir. Tá vendo? O cara me acertou duas balas aqui que eu fiquei até triste. O inimigo tá mal, hein, mano. Tá muito mal. Tá aqui, ó. Tá mal mesmo. O da pedra ali. O da pedra maior. Dá pra gente voar lá, hein, cara. O outro eu dei bastante dano também. Vambora. Cadê eles? Deve tá embaixo do montanha. Tá ressuscitando aqui embaixo. Eles não tem mini, não, mano? Carro chegando, carro chegando, carro chegando. Vai estar aqui pra cima. Junta, junta. Pra cima não. É, eu tô vindo aqui, tô vindo aqui. Eu com vocês? Tem, cura, cura aqui, mano. Isso aqui, ó. Usei, usei. Só tu que tá. Ah, vocês estão. Eles estão em cima, acho. Era um carro. Eu acho que parou mais longe do que aqui em cima. É? A gente pode usar o martelo pra trocar de posição, né? Ah, era bom pegar eles, né? Deixa eu ver se eu acho eles. Ué. Eles estavam pra cá, mano. Deixa eu dar meu upgrade louco aqui. Ah, eu tenho dois upgrades pra fazer, mano. Vou botar o negócio que marca a tempestade aqui pra nós. Pô, esse é muito roubado, cara. Ah, mas não tá marcando, não. Acho que só na próxima, né? Ah. É lá. Só os verdes, só os rookzinhos, pô. Os alfacinhos. Ganhou no lobo. Cara, eu não sei pra onde esses caras foram. Eles deram a volta. Ah, no topo? Ah, tá. Eles pararam mais longe o carro, Lec. Tô vendo, em cima do morro. O morro, aquele morro alto ali da direita. Do S.O. Tô vendo, tô vendo. Tem um muito mal já, hein? Matei um, matei um. Tem outro trio. Tem outro trio atirando a gente. Vou dar uns pulos. A gente tá cercado, viu? Tá? Tá onde? Tá onde? Nas nossas costas ali. Tá vumbara. Daquele morro lá, eu derrubei um já. Só que não vai adiantar muita coisa. Muito longe. A gente tem aqui. Ó, tem gente na tirolesa. Eu tô olhando em volta. É, tem gente atrás. Tem gente dentro do castelo. Dentro do castelo tem gente. Tá. Ali. Tá, a gente tem que decidir aqui o que a gente vai fazer, mano. Eu acabei ficando aqui embaixo, o time. Opa, lá do castelo o cara me acertando. Eu tô procurando a gente lá em cima. Tem 70 lá em cima. O do castelo do meio ali tá mal. O daquele ali. A gente pode meter o rush louco. Granada. Eu tô aqui embaixo, mano. A gente precisa dar um jeito de se juntar primeiro. Tá. A gente pode voar aí. É que se a gente for pra baixo, a gente vai ter que subir. Então eu vou subir, então. Melhor. Mas cuidado pro cara não isolar a gente com arco, né, mano? Tá. Tô vendo. Ele tá marcando ali de cima na esquerda. Opa, é o 7. Tentando dar a volta, mano. A gente não tem passagem. Aguenta mal demais. Dei 100 de dano nos dois, velho. Essa arma aqui da espada, ela tem caimento, aparentemente, né? Ah, tem uma terceira ali. Eu não gostei dessa arma aí, não. Eles vão ter que sair dali, tá? A gente tem que ir pro outro lado. Cara, vamos subir a montanha alta. Vamos subir a montanha alta. Quantas cargas você tem aí, 7? Tá marreta? É. Tão full já. Vambora. Atravessa, atravessa, pressa do outro lado. Tem põeira aqui, eles tão subindo a montanha também. A gente consegue pegar eles e usar as duas, todas as cargas. A gente pega eles aqui. Na pirada. Minhas cargas acabou já, já tô indo. Minhas cargas acabou também. Tá, tem em cima de você. Dei 70 no cara. Um pouco tá mal. Peguei esse. Acertei, acertei. Eu dei a volta, dei a volta. Matei mais um. Boa. O outro brindo. Tá mal. Oi. Oi. É, barrilzão aqui no chão. Vem, vem, vem. O bom dessa arma é isso, mano. Tem cura-cura aqui. Tem 150 de dano, né, velho? Cadê o pato? Toma, toma, toma. Tô soltando tudo aqui. Levando cura-cura. Vamos assumir o topo. Tá. Dá pra gente marcar os caras que vieram ali. Mano, nem eu li o loot dos caras, velho. Eu só... Nem tem nada de bom. Acho que os caras estão do outro lado da montanha ainda. É, eles devem estar descendo pela outra lateral ali, porque eles não querem encarar a gente. Tinha cara nesse castelo aqui, ó. Que eu tinha visto você pegando a tirolesa, ou tá aqui, ou tá ali. Aqui embaixo, ó. Os caras que atiram a gente ali. Aqui, aqui, aqui. Do lado de fora do castelo. Tô contigo, tô contigo. Tomou muito. Muito mesmo. Mano, como não caiu, velho? Lá no meio da rua. Da praça lá, sei lá. Tá vendo? Ó o outro amigo dele ali, ó. Caraca, mas o cara entrou no invisível, mano. Ali do nada. Ó o cara passando aqui embaixo. Ah, é uma tempestade. É um bot. Cuidado na ilha lá. Atrás da ilha. Tô vendo. Tô olhando em volta, hein. Tá passando de bala aí, não, né? Não, tem 500. Saíram lá, tão saindo. Vão cair no colo do outro cara lá. Tão passando lá por trás, ó. Mano, tem 15 pessoas vivas. Eles tão dando a volta. Tem bastante gente aqui na nossa esquerda, ó, time. Tá. A gente tá na posição linda. Sim. Pera aí. Tô indo buscar loot ali embaixo. Pô, meu negócio da safe não funciona. Eu acho que eu tô com o negócio errado, velho. Acho que eu tô com o negócio que revela player, não que... Revela safe, sei lá. Tomou 150. 140, né, no caso. Triste. É atrás, gente, atrás, 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 atrás. Caraca, eu tomei muito. Nossa, eu tomei muito. Tomou o meuzinho. O Kakashi. Só tem tu, Patrick. Boa. 1x1, leque. Sai, tira a cara, tira a cara, tira a cara. Ele tá dando a volta. Eu tava indo ver pra você só. Ele tá dando a volta por trás, na minha esquerda. Eu vou rever o 7. Acho melhor se se curarem antes, mano. 2x1. Joga, eu jogo, eu jogo o buru no chão aí. Ele deu uma volta aqui embaixo. Ele tá embaixo de mim, em algum canto aqui. Tá, tô reverendo o 7. Eu vou te ajudar. Só marcando. Nossa, sorte que eu virei. Eu dei 175 na Chapeuzinho Karma, velho. Não, quando tu falou, eu morri instantâneo. Não deu nem tempo. O cara tá lá na água, mano. 33, quebrei o escudo. Atrás dessa pedra aqui, ó. Correndo. 27. Caiu. Não conseguiu ver não. Ah, tá. Lá embaixo, tá. Aqui, o coiso. É o Kakashi aí. Foi, foi, foi. Esse é o Sasa aqui, né? Ah, é o Sasa... Ah, tá. Toda a mesma coisa. Pronto. Oito mil likes. Aqui, ó. Oito mil likes. Pô, eu não sei, velho. Tem um cura-cura aqui, mano. Um cura-vida, sei lá. Uma ponte lá do outro lado. Tá tomando tiro. Anjinho, anjinho, anjinho caiu. Nossa, o que que é isso? Quem que acertou essa bala aí, mano? Eu e. Não, não. Nossa, acertou essa bala aí. Faltam três, hein? Ah, só três? Acho que eu não consegui ela. Aqui, 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 aqui. Tomou 80. Mete o louco, moleque. Salva o Hulk. Oi, 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 oi. Hulk down. Esmaga. Mano, eu não sei, um caiu, mas eu tô quase caindo. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Cuidado, cuidado, cuidado. Ai, passei. Só falta um. Só falta um, mano. Pelo amor de Deus. Alguém tem cura pra viver? Segura aí. Tem, tem. Cadê tu? É ruim, mas é o que tem. Eu tenho um desodor. Tem um desodor. Ó. Martelada nele? Claro. Martelada nele. Você tem dúvida disso? Pronto, tá bom. Ah, tá sem gasolina a moto. Sacanagem. Hulk smash, mané. Vou pegar a martela lá de cima também. Tem uma coroa aqui, se quiser. Quem não tem coroa. Oxi. Revelou, revelou, revelou. Tá aí embaixo. O que que revelou isso aí? Sei lá, deve ter sido o punk que eu tô. O negócio de revelar, eu acho. Então, meu irmão. Figura na mão que eu tô chegando, moleque. Ah, tô vendo aí, já. Tá nervoso. É o Rodolfo. Eu já tô bom, mano. Ih, já era. Rodolfo, tá na... Ui. Tá zucou, mané. Rodolfo, subiu. Ei, a gente caiu. Rodolfo, vai ganhar, mané. Tá de bazuca ele, tá? Eu não tenho carga. Eu não tenho carga. Eu acertei, acertei. Tá caindo. Tá na voz, tá na voz, tá na voz. Coé, cara. A gente vai perder pro Rodolfo, mané. Eu tô rindo aqui embaixo. Pronto, só pra garantir. Calma aí, né. O vídeo do Hulk não pode perder. Calma aí, né, mas... Pô, vamos dar uma segurada aí. Calma aí, cara. Calma aí, cara. Calma aí, cara. O Rodolfo tava morto do nada, o Rodolfo tá vivo. Meu time morreu. Falei, ué. Eu achei que ele ia cair pro gás, mano. Eu falei, não, não vai cair pro gás. Eu pulei com tudo lá embaixo, mano. Só que eu não pensei na consequência. Eu acho que ele tinha mais de uma marreta, mano. Eu só tinha uma, eu fiquei sem CD. Eu já tinha... Eu já tinha... Eu já tinha...